Legendas por TIAGO ANDERSON É isso aí galera, vamos começar mais uma partidinha aqui de Call of Duty Mobile vamos ver se é uma vamos jogar uma multiplayer ranqueada tem uns parça aqui mas já tá jogando daqui a pouco eu vou chamar eles pra jogar tá jogando tá online, cacaroto tá online vamos jogar uma partida aqui vou colocar essa arma aqui eu não vou colocar essa arma aqui não, vou de AK vamos lá conhecer a galera essa arma aqui é muito fraca muito pesada AK também não é aquelas coisas muito loucas eu acho que ela ela sobe demais ela tá indo pra madura ela sobe muito eu vou aqui em cima se eu pego aqui em cima já é um sniper né contato inimigo se você tem que pegar cortaには Juntos me vai ter que seguir se você tá achando ninguém aqui 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 tchau tá aí que você tava seu atalho Tá lá vendo, tá lá vendo. Escondidinho aí, cadê aí? A gente tá acabando a arma, tem que ter... Tá bom, tá perdido. Sniper filha da mãe, escondidinho. Reloading, cobre-me. Vamos lá. Vamos lá. Deu ver, ó Travou o negócio Como é que vai matar alguém? Assim fica fácil, né fião Tô louco Olha que filha da mãe Pegou aqui do lado Corre, corre, corre Tão aqui Mata Vai, vai aqui Por que a gente Mata Filha da mãe Desce Reloading Cover me Reloading Tchau F***** Todo Todo Resolver F***** Tô Uh, não mata ninguém, né? Vamos pra cara Não vou nem postar isso aqui, não Nossa, mas hoje o negócio está cansado, hein? Transforma Goliath desligue. Hostile Carro Package inbound. Estalhecóptero aí, pô. Sai a flora. Be advised. Hostile Predator missile inbound. A Gedid mà. meu irmão, não ranço. Code modo porque time fica mal de droga. Joguei maléロ. É uma ammo e joguei mal pra caranta. Meu deus do céu. Friendly released. Não, trocou de arma, pô. Ah não, estamos de AK. Aqui está o ponto A aqui já. Pode ir galera, vai embora. Para cima. Filha da mãe, escondidíssimo no telhado. É mesmo que eu vou te pegar, palhaço. É agora. Cadê? Parece que é etária. É assim, é? É assim, é? Cadê? Cadê todo mundo, pô? Galera, vamos para cima. Fica escondido aí não, pô. Ajuda, ajuda, ajuda. Ajuda! O cara lá em cima. Ai, filha da mãe, ajuda. Tá fraco hein. Vamos de aviãozinho. Vamos de aviãozinho. Tchau fiote. Tchau, mais um. Mais um para a conta. Tchau. Ai, seu filho da mãe. Vai dois. Tamo ganhando. Tamo ganhando. Tchau. 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 Eu vou dominar aqui, domina! Eu vou dominar aqui, domina! Cadê? 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 Cadê, 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 cadê? Tá aí que eu te vi, ó. Aparece aí. Aqui. Ó, Gratão. Um pra cima, tá empatando. Passou. Ah, perdeu na primeira rodada. Tem que virar. Pode ir, vai. Pode ir. Dominado. Não. Acabou. Apelar. Tchau. Tchau. Estamos ganhando. 97,89. 99. Tem mais aí? Tem mais uma olé aqui. Tem mais? Tem mais um monte. Cadê? Cadê? Nossa, tem três aqui. Vamos. Só por cada uma. É porque essa arma vai matar, palhaço. Cadê? Cadê? OK. Tá vindo, tá vindo. Está aqui chegando As posições de descanso Todas as posições de descanso Todas as posições de descanso Deixem os posições de descanso 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 Tchau, acabou Até que joguei bem Foi tão ruim assim Contato com o inimigo A raiz em primeiro lugar A raiz em primeiro lugar Dá vontade até tirar uma fotinha E aí 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 E aí